O homem identificado como Luiz Carlos Fontes, de 33 anos, ele foi morto. Isso na noite do domingo, na noite de ontem, por volta das 9 horas da noite, durante uma festa. Inclusive, em Jeremias, no final de semana, estava acontecendo ali uma festa da cavalgada. Uma festa de cavalgada, que sempre acontece, todos os anos, lá na cidade de Jeremias. E durante a festa, aconteceu aí a morte desse homem. Inclusive, um guarda municipal informou a polícia que foi encontrado ali, o corpo de um homem, ensanguentado, em frente ao ponto de mototáxi. O crime foi registrado na rua Doutor José Gonçalves de Sá, no centro da cidade. E a polícia civil foi chamada, aí onde um agente também foi até o local, onde verificou que o homem estava morto. Segundo a polícia, aparentemente, a vítima foi esfaqueada. O local foi isolado para a realização da perícia e o corpo foi encaminhado ao ML aqui de Paulo Afonso. Até o momento, não sabemos ainda a motivação do crime. Ainda não sabemos aí o que teria motivado aí a morte desse rapaz lá na cidade de Jeremias. Final de semana, bastante violento lá em Jeremias. Um abraço para você que nos acompanha também aí em Jeremias. A bola! A bola!